Agora eu vou falar com vocês de uma coisa, vamos falar, oculta, que muita gente não sabe. Tem muita gente que tem dúvidas em tipografia. Eu vou mostrar o tanto que é simples e o tanto que você pode melhorar com uma simples dica de tipografia. Vem comigo! Eu estou num site chamado myfontes.com. Eu gosto muito desse site. Ele tem vários segredinhos, vamos dizer, de tipografia no meu ponto de vista, que um bom observador tem. Então eu vou buscar nos bestsellers, porque é sempre bom a gente aprender com campeões, aprender com quem realmente sabe e com os ganhadores. Ninguém gosta de ser segundo lugar. Então vamos lá. Eu tenho aqui as sugestões dele aqui. Eu tenho estilos de texto que eu posso usar selecionados. Então eu vou escolher aqui uma nova, uma próxima dinha aqui. E vou dar algumas sugestões para vocês aqui. Ele tem uma opção chamada gallery. O que eu te falo aqui? Isso aqui é uma cópia que chama inteligência visual. Aprenda com as combinações que o fabricante da fonte te deu. Ele já falou, se você combinar as fontes desse jeito, funciona. Então você pode praticar navegando, namorando as fontes, criando uma inteligência visual, aprendendo com o olhar, para depois poder fazer as suas criações. Eu vou voltar no índex aqui. Hot new fonts. Vamos ver aqui as sugestões que ele dá. Então ele vai dando sugestões. Vou pegar aqui, que linda essa fonte Dubai. Então ele mostra que eu posso usar essa tipografia com uma combinação. Um dos princípios básicos de tipografia se chama contraste. Então ele mostrou que você pode usar contraste. Se você quiser mais dicas de tipografia, deixe aqui embaixo. Que de acordo com os comentários, a gente coloca mais dicas para vocês. Até a próxima, gente. Tchau. Tchau.